Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um jogo do tipo Escolha uma Carta, e eu tô muito inspirada para fazer esse jogo, então vai ser muito especial. E eu sei que muitas pessoas vêm aqui por conta da astrologia, mas o tarô é tão interessante quanto. E, inclusive, na minha opinião, ele é até uma forma mais próxima dessa ideia de misticismo até do que a astrologia, porque ele é ainda mais intuitivo, ele é menos racional. Mas, enfim, eu tenho um carinho pelas duas linhas, e eu gosto de encontrar uma ligação entre as duas, entre as duas áreas. E o jogo de hoje vai ser sobre o que essa pessoa acha atraente em você. Então, vocês podem pensar em alguém, e a gente vai ver o que essa pessoa pensa sobre você. Para quem não tem uma pessoa específica, pode pensar o que é mais atraente sobre mim, ou o que as pessoas pensam que é mais atraente sobre mim. Então, aqui, nessa primeira parte, eu tenho as letras aqui para vocês escolherem com relação à pessoa que vocês estão pensando, ou mesmo naquilo que é mais atraente sobre vocês. E na parte de baixo, a gente vai ver o que essa pessoa quer fazer com você, qual que é a intenção dessa pessoa com você, versus o que realmente vai acontecer, o que vai acontecer, independente da vontade dessa pessoa. Então, o que o destino coloca para vocês? Então, vocês podem escolher uma letra de cima e uma outra aqui, de baixo, ou mesmo aqui, por exemplo, vocês podem escolher letra E e depois a letra J, então é basicamente isso. Ou vocês podem escolher a O e o V, então não tem regra aqui, não é porque está embaixo que tem uma ligação. Então, são duas fases diferentes dessa escolha. Primeiro grupo, aquilo que a pessoa acha atraente em você. E o segundo grupo, o que a pessoa quer fazer, quais as intenções, versus o que realmente vai acontecer. Então, vocês já sabem como funciona, vocês podem pausar o vídeo. Eu tenho como primeiro grupo A, 2, E, I, O, U, N. E aqui embaixo, eu tenho A, R, V, C, J, Oi, Ju. Bom, então, para quem escolheu aqui o grupo da letra A, o que essa pessoa acha atraente em você? Uau, que bonito, que bonito mesmo. Então, logo de cara, o que me chama a atenção é a repetição dos números, essa carta é 33, essa também. Então, é como se vocês tivessem, naturalmente, uma energia de relacionamento. Então, vocês podem ter Vênus muito forte no mapa de vocês, um Saturno exaltado, um Saturno de casa 7, ou mesmo em Libra. Mas existe uma ideia de compromisso aqui, da parte de vocês, que é muito forte. Então, essa pessoa, ou de modo geral, as pessoas te enxergam como alguém que mantém a palavra, como alguém que realmente promete aquilo, cumpre aquilo que promete. Então, de fato, é como se vocês fossem pessoas que realmente passam confiança. Vocês são pessoas que têm um poder de conquista pelo fato de se mostrarem sempre presentes. Então, de estarem ali dispostos a compartilhar a vida com essa pessoa, ou de modo geral, com alguém de uma maneira não egoísta. Então, é um grupo aqui que gosta de compartilhar. É como, inclusive, algo muito interessante que faz com que vocês sejam atraentes para essa pessoa. É a ideia de vocês terem algo de muito único, na maneira como vocês se vestem ou se portam. Vocês passam também a energia de prosperidade. Então, mesmo que vocês ainda não estejam em uma fase da vida que seja de plenitude financeira, com certeza vocês serão. Porque vocês passam também essa energia de algo que é bastante dourado, algo que remete a ouro. Vocês passam a energia de que vocês são como um presente ou algo que realmente merece um investimento. Não algo que vocês pensem que são objetos. Mas existe essa ideia aqui de, de fato, manter uma palavra. Então, de como se vocês fossem até... Algumas pessoas podem projetar a ideia de casamento em vocês. Então, algumas pessoas podem pensar que vocês são ali a parceria ideal mesmo. Então, é algo bem forte nesse grupo. Como se vocês tivessem aqui a chave para o coração de muitas pessoas. Então, algo que eu vejo aqui é que vocês não são só atraentes. Tem algo de muito único, como eu comentei, sobre o jeito que vocês se vestem. Um senso estético diferente. Que mistura, assim, um jeito mais ousado e, ao mesmo tempo, recatado. Vocês misturam os dois lados de um jeito bem legal. É como se vocês fossem clássicos, mas uma parte de vocês ousassem um pouco. Então, isso é bastante admirável para essa pessoa. Ou seja, vocês têm, de fato, um lado estético venusiano bem aflorado. E também é uma pessoa que já pensou muito sobre casamento com você. Ou projetou a ideia de casamento. Ou, se você já conhece essa pessoa há muito tempo, a pessoa acha que você é uma pessoa ideal para ser convidada para festas. E onde tem algo de estabelecido, uma coisa, algo de tradição. Então, é como se vocês carregassem aqui um lado tradicional. Mesmo que vocês não queiram. Vocês têm uma aparência ali de um pouco conservadora, mas que tem um lado ousado. Então, é como se vocês caíssem bem para essa pessoa. De alguma maneira, vocês carregam aqui a entrada, a procuração dessa pessoa. Porque essa pessoa especificamente que você está pensando, ou se você não está pensando em ninguém, você pode atrair pessoas que têm um lado mais tradicional, que gostam de conservarem alguns rituais, enfim. Que gostam de ter um acesso ali a culturas que envolvam a família. Então, imagina, por exemplo, se você... Enfim, você costuma atrair ou essa pessoa especificamente tem uma relação forte com a própria ancestralidade ou aquilo que a família sempre teve como tradicional. Então, vocês podem atrair aqui pessoas que estão em posições mais formais ou que têm cargos mais tradicionais, comuns. Existe uma firmeza aqui que é necessária para estar com o tipo de pessoa que você atrai ou para estar com essa pessoa que você está pensando e que essa pessoa enxerga que você, quando você quer, você consegue. Então, para mim, a ideia é assim, olha, se você quisesse casar com essa pessoa que você está pensando, você conseguiria. Tem algo aqui que faz com que vocês sejam, de fato, o ideal aqui, uma pessoa, para ter um relacionamento de longo prazo. E uma coisa que é muito, muito atraente é a confiança mesmo. Então, vocês passam confiança para as pessoas e, com isso, vocês acessam diversos segredos, diversas... E não digo nem segredos, assim, superficiais, mas vocês acessam informações importantes, até mesmo acessam coisas da família, de repente, da pessoa, que a própria pessoa que você está pensando pode nunca ter imaginado que a família pudesse se abrir tanto com alguém de fora. Então, aqui é quase a ideia de que você é uma alma familiar já, é alguém que faz parte da família. Você passa essa impressão, pelo menos, porque você passa a confiança e, ao mesmo tempo, você, com essa pessoa, ou, para quem não tem uma pessoa específica, você passa a impressão de que é uma pessoa mais diplomática ou que aceita outros pontos de vista, que você, basicamente, conseguiria ser um coringa em situações cruciais. Então, imagina que, de repente, você está perguntando de uma pessoa que trabalha numa empresa, mesmo aquela história mais do passo a passo, a pessoa que vai crescendo na empresa e tem um evento de fraldiano e a pessoa precisa levar ali uma companheira, um companheiro e a pessoa enxerga que você cairia muito bem nesse papel, que você seria uma pessoa muito legal para estar ao lado. E não é que você não tenha um lado único, mas tem algo aqui muito harmonioso sobre a união que você coloca entre aquilo que é tradicional e aquilo que é ousado. Então, você não é uma pessoa conservadora, mas você não é uma pessoa totalmente rebelde. Então, você consegue cair bem em qualquer situação. E, por isso, você acessa mesmo as pessoas. Então, você acaba ganhando a confiança, que é uma coisa extremamente importante para essa pessoa que você está perguntando ou para as pessoas que você atrai, caso você não esteja perguntando sobre ninguém. Mas isso é o principal. Agora, vamos ver umas bandeirinhas aqui, umas cartinhas para ver algo a mais. O que essa pessoa poderia, enfim, querer com você, barra fazer com você. Caiu esse daqui. Na aula. Deixa eu ver isso. No trabalho. Experimentar tudo. Então, aqui, pode ser assim, que essa pessoa que você esteja perguntando tenha sido um contato ou do ambiente de trabalho dessa pessoa, do seu ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente mais... onde tenha uma troca superior e uma pessoa ali abaixo na hierarquia, no trabalho. Ou então, imagina que você vai a algum evento e essa pessoa trabalha nesse evento, mas você conhece essa pessoa ou precisa lidar com essa pessoa numa situação onde existe uma ideia de hierarquia, numa aula, no trabalho. Então, ou você conhece a pessoa através do ambiente de trabalho, de estudo, conhece a pessoa trabalhando, conhece a pessoa fazendo alguma coisa nesse sentido. e essa pessoa pode ter um lado mais tradicional e que você acabe ativando um lado um pouco mais explorador, porque tem essa vontade aqui da pessoa de explorar as coisas um pouco com você. Então, para alguns, para alguns tem essa ideia de ter algo que envolve o naipe de ouros, né? Um envolvimento que é uma honestidade ou uma confiança que é quase assim profissional, a ideia de que dá para construir algo com vocês e, ao mesmo tempo, não sendo que não seja algo que cai na rotina, ou seja, que não é algo que traz tédio, né? Uma coisa que é, na verdade, desafiadora, apesar de ter uma capa mais aceitável, tradicional, eu diria assim. Então, vamos lá. Próximo grupo. Letra E. O que essa pessoa, ou no geral, o que faz com que as pessoas se sintam atraídas por você? Ok. Tá. Então, essa pessoa aqui, ou essa pessoa tem uma diferença de idade com relação a você, ou a diferença de... o nível de maturidade é muito diferente, né? Então, ou você está perguntando sobre uma pessoa que é... O que eu sinto aqui é que é uma pessoa mais imatura que você, mas pode ter uma diferença de idade bem grande também. É uma pessoa que é bastante ciumenta, ou você atrai pessoas ciumentas, pessoas possessivas. Vocês podem atrair... São pessoas que têm um paladar muito aguçado, gostam de comer, gostam de beber muito. São pessoas que têm um potencial de liderança, são pessoas que têm um potencial de... O que querem, o que buscam muito o poder, mas têm, ao mesmo tempo, um potencial para realmente ter esse poder. O que é atraente em vocês, na minha opinião, é a capacidade de nutrição e de ser mais ou menos um guia para essas pessoas. É uma coisa meio maternal. Então, é como se você atraísse pessoas que precisam de você para entrarem numa frequência de calma, para entrarem... Para terem também uma espécie de orientação. Então, vocês são pessoas que orientam. Vocês têm mais maturidade ou conhecimento ou inteligência emocional aqui, porque não é só sobre ter a ideia de um desenvolvimento financeiro ou de estrutura de vida. Eu vejo que vocês têm mais inteligência emocional do que essa pessoa ou do que a maioria das pessoas que você atrai. Ao mesmo tempo, tem algo de muito intenso sobre vocês. Então, vocês podem ser pessoas muito protetoras. Vocês podem gostar de que as pessoas dependam de você. Então, é claro que vocês atraem um perfil mais imaturo até, porque vocês gostam de cuidar mesmo. Cuidar no sentido de dar uma orientação, falar por que você não estuda aqui, não vai agendar as coisas para a pessoa. Talvez você goste disso. Então, o que mais atrai essa pessoa é um lado paternal, maternal, que vocês trazem? A ideia de... E de vocês, muitas vezes, se colocarem por trás do relacionamento, por trás dessa pessoa. Com essa pessoa especificamente, pode ser que você pense assim, não, você tem que encontrar o seu caminho. Se você quiser ser uma rainha, um rei, pode ser. Eu vou ficar aqui, um pouco mais nos bastidores, e eu vou te orientar. Então, mesmo que você, em outras situações, não seja assim, com essa pessoa, você se coloca um pouco mais para trás, você deixa a pessoa aparecer um pouco mais. Essa pessoa também tem... É como se essa pessoa tivesse conhecido muitas pessoas que não passavam uma segurança emocional. Então, como se... Imagina que tiveram a pior visão do que é o feminino, ou a pior visão do que é o masculino. Então, mais ao mesmo tempo, vocês passam, assim, a ideia de fé para algumas pessoas. A ideia de que vocês conseguem curar mesmo o coração. Então, no nível emocional, para mim, é uma energia de mega nutrição. É como... É uma energia de pai, energia de mãe. Claro, sem... No sentido mais positivo possível. Então, não tem, assim, certo e errado num relacionamento. Não é porque vocês gostam de orientar as pessoas que não é um bom relacionamento. Né? A gente tem que entender o que a gente gosta, quem a gente é, aceitar, e não entrar em relacionamentos mais tóxicos. Porque com a carta do urso aqui, pode ser que vocês também acabem em situações, e para quem está perguntando de alguém específico, especificamente com essa pessoa, aqueles jogos de ciúme, né? Quem tem mais o controle. Então, vocês podem até atrair pessoas que, em último caso, pessoas que são... que não enxergam barreiras mesmo naquilo que elas querem. Então, o que pode acabar fazendo com que tenha uma... Como que a gente chama? Assim, uma invasão. Invasão de privacidade. Pessoas que, de repente, começam a pesquisar a vida de vocês e tudo mais. E eu não vejo nem que... Assim, na maioria que está vendo aqui, eu não vejo algo como... Não vejo isso daqui como patológico, né? Claro, tem um caso ou outro. Mas aqui a ideia de algo que é bastante intenso. Até consigo ver a sinastria aqui de vocês. Marte com a Lua, Plutão com a Lua. Então, Marte de um na Lua do outro. Pode ser Arrolua também. Então, tem uma comunicação aqui entre as Luas de vocês. tem muito... É a ideia de que vocês passam muito amor para as pessoas. Um lado que é muito atraente em vocês é a sensação do amor, a sensação de profundidade e a sensação de que vocês, talvez, fossem com a pessoa para todo canto. No sentido de apoiar mesmo no lado... No pior lado, no melhor lado. Então, é como se vocês conhecessem as pessoas, essa pessoa especificamente, no pior dela e ainda assim oferecer esse amor quando necessário, né? Então, o que eu sinto é isso. O que é mais atraente sobre vocês é a ideia de... A capacidade de intensidade que tem no amor. A capacidade que vocês têm de proteger e defender. Alguns de vocês aqui podem ter filhos já. ou vocês acabam se envolvendo em relacionamentos onde vocês precisam ser mães, pais ou até mesmo vocês encontram pessoas que já têm filhos e acabam cuidando desses filhos. Mas tem algo aqui sobre vocês passarem essa ideia de cuidado, de proteção que é extremamente atraente. Uma outra coisa que também é atraente aqui para quem já está em envolvimento mesmo é a parte da sexualidade. Então, vocês trazem um pouco de mistério em vocês e é como se a experiência com vocês fosse bastante intensa e é algo que prende essa pessoa especificamente. Não prender no sentido negativo, tá? Mas é algo que essa pessoa especificamente fica muito impressionada. Então, agora vamos tirar algumas bandeirinhas aqui para ver o que mais que pode sair. Três. É. Então, essa pessoa realmente acha que você é um amorzinho. É uma pessoa que pode também... Deixa eu ver aqui. Superestal. Tá. É uma pessoa que ou acha que você faz coisas estranhas da sua vida ou de repente você tem um lado mais misterioso mesmo. Algo que a pessoa não compreende mas ao mesmo tempo a pessoa não consegue se desvencilhar da sua energia. A palavra eu achei é quase uma sensação de adicção. A pessoa se sente meio embebedada pela tua energia. Então, tem uma ideia de ter te colocado aqui num pedestal e ao mesmo tempo você pode gostar de coisas diferentes. Então, imagina que você tem um gosto peculiar. Você gosta de caveiras. Você gosta de tatuagens diferentes. Você tem uma coleção de tarô. Não sei. pode ter algo esquisito na visão dessa pessoa sobre você mas que ainda assim não é algo suficiente para manter a pessoa em distância. Na verdade, a pessoa te colocou num pedestal. vamos ver para quem escolheu a letra I o que essa pessoa acha atraente em você. Ok. Então, logo de cara essa pessoa pode achar atraente a maneira como você não faz distinção de ninguém como você é imparcial nos seus julgamentos. pode ser que alguns de vocês já tenham dado um beijo numa pessoa do mesmo sexo enfim vocês já podem ter feito algumas coisas assim experimentado algumas coisas ou vocês têm a mente mais aberta então pode ser que essa pessoa aqui admire a sua mentalidade aberta a tua capacidade de estar tão bem com a tua própria realidade que você não vê limites não vê barreiras não tem desconfiança de quem você é porque você é muito bom pelo menos a pessoa te vê assim essa pessoa que você está pensando uma outra coisa é que eu não vejo só uma pessoa aqui esse grupo é um grupo que eu não vejo só uma pessoa é como se vocês podem perguntar sobre alguém mas tem uma outra pessoa muito interessada em você então você pode estar perguntando sobre imagina que você está perguntando sobre uma mulher X mas na verdade você já está com outra então é como se imagina que vocês estão interessados numa pessoa mas já tem uma outra pessoa mais interessada em você ou você já está com alguém e está perguntando de outra pessoa porque aqui eu realmente vejo duas pessoas duas pessoas ou numa situação que tem mais de uma pessoa e pode ser que o que te faz atraente para essa pessoa é justamente o fato de você não ter tanto interesse em nenhuma pessoa e nem outra ou seja você ter as suas opções abertas ou você não ser uma pessoa presa a ninguém então é muito atraente para essa pessoa quando você não está interessada nela é muito atraente para essa pessoa quando você não está nem interessada em relacionamento quando você simplesmente coloca uma barreira e fala não eu não estou preocupado preocupada com relacionamento agora eu já saí de um relacionamento fico aqui olhando de fora eu estou mais preocupada preocupado com os meus negócios com tanto que eu posso ter de contatos ou eu vou até acompanhar o mundo amoroso vou sondar um pouco como que é a vida amorosa das pessoas talvez isso me ajude a desejar menos um relacionamento mas eu estou estou bem do jeito que eu estou então tem algo aqui de independente sobre você que atrai muito essa pessoa e até mesmo outras pessoas uma outra coisa é que você pode ter conhecido essa pessoa num ambiente de festa ou num evento onde tinham muitas pessoas e essa pessoa começou a se interessar por você você já estava num relacionamento você estava com outras pessoas e não deu muita bola para essa pessoa então o que deu o trigger aqui o gatilho para essa pessoa gostar de você é o fato de você não estar interessado ou interessada nessa pessoa é o que deu o gatilho porque essa pessoa que você está perguntando é alguém que tem um certo status ou que gosta de parecer que tem um certo status alguém que está mais uma pessoa que está mais acostumada a receber mil e um elogios a que todo mundo fique babando nos pés e você fez o contrário e isso deixou essa pessoa intrigada e começou a se interessar mais por você né então você é uma pessoa diferente é uma pessoa independente uma pessoa que tem uma mente aberta que essa pessoa imagina que você já possa ter feito coisas diferentes por exemplo já foi ritual de ayahuasca ou tem um certo envolvimento com espiritualidade cachoeiras não sei mas talvez até algo que você goste de comer seja muito diferente vocês podem ser vegetarianos ou terem um gosto estranho para comida estranho na versão dessa pessoa aqui então tem algo de um pouco de espiritual aqui nesse envolvimento né é é como se você sempre trouxesse um pouco de surpresas para a vida dessa pessoa aqui e é incrível porque a impressão que eu tenho é que esse que o cigano aqui né que esse homem ele tem que se desfazer das roupas dele ele tem que essa energia que tem que se purificar um pouco entrar numa frequência mais pura mesmo que a energia que eu vejo para vocês então existe muita admiração aqui também não é só a ideia de não é apenas uma conexão física ou de uma atração simplesmente de corpo eu até acredito que vocês não sejam não tenham sido até o momento aquele perfil que essa pessoa gostou mais não deixa eu me formular essa pessoa tem muito interesse e está bastante interessada assim apaixonada talvez né mas o que me parece é que você é uma pessoa muito diferente das pessoas que essa pessoa já conheceu muito diferente em tudo e faz parte mais ou menos tem uma coisa meio espiritual aqui é como se essa conexão ela viesse dar um gatilho numa mudança então o que eu vejo é que assim vocês tem uma compatibilidade um pouco estranha e pra mim essas palavras né o que é estranho é muito positivo tá então não é uma ofensa não é um mega elogio a conexão aqui de vocês é esquisita então ou você não é o tipo usual dessa pessoa ou essa pessoa não é o seu tipo usual mas a conexão ela veio fazer com que vocês tenham juntos uma espécie de purificação então tanto da parte dessa pessoa a ideia de se despirar um pouco do status quo se despirar um pouco dessa coisa de querer atenção o tempo todo porque você não dá atenção o tempo todo pra essa pessoa e da sua parte de se jogar mais de ir um pouco mais de cabeça em algumas situações e até mesmo ser mais ser uma pessoa franca mesmo eu sinto que tem aqui muita tem muita honestidade da sua parte talvez até o tipo de coisa assim se você vai sair contra a pessoa talvez você avise entendeu se não tem relacionamento mesmo aqui você é o tipo de pessoa que simplesmente se a pessoa fizer um convite vem na minha casa você tá bom volto indo não tem muita dificuldade na comunicação aqui isso é bem legal então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante no carro então essa pessoa pode já ter te encontrado no carro ok então essa pessoa pode ter te mantido como um segredo ou tem até imagina que quando a pessoa te viu você tava com outra pessoa ou tinha alguém querendo muito você naquele momento então isso teve que ter a situação o interesse dessa pessoa por você teve que ter sido um segredo talvez você já tenha se encontrado no carro ou a pessoa viu você no carro vice-versa e essa pessoa ela realmente projeta muitas coisas em você então tem algumas fantasias aqui que a pessoa quer fazer com você ou a pessoa acha que você tem uma energia de sonho parece que você não é real bom gente essa foi a leitura agora eu vou passar para a próxima letra para quem escolheu a letra O o que que essa pessoa quer fazer quer fazer não o que que essa pessoa acha atraente em você nossa complicada essa energia complicada ok aqui para mim é um grupo que eu diria assim prestem atenção em quem vocês estão perguntando e se você não está perguntando de ninguém de fato prestem atenção na energia de pessoas que vocês têm atraído porque aqui para mim é quase que é algo sabe sadomasoquista assim vocês podem ser pessoas muito inocentes e essa pessoa que você está perguntando tem um que de maldade então é alguém que não vou dizer que todo mundo que tem essa energia é má é uma pessoa má mas é uma energia assim de alguém que não necessariamente está disposta a deixar você entrar na vida dessa pessoa dessa pessoa então tem é um pouco de desconfiança um pouco de tem um lado meio danificado dessa pessoa é uma energia mais uma ligação um pouco mais assim com a vibração trevosa que eu posso dizer então é claro que não é que é uma pessoa má não gosto de falar isso não gosto de definir mas talvez seja uma fase um pouco mais baixa de vibração um pouco mais baixa dessa pessoa que você está perguntando ou das pessoas que você tem atraído nessa fase da sua vida talvez seja uma energia um pouco mais baixa então o que é muito atraente aqui para essa pessoa é a tua inocência ou a tua talvez esperança de mudar essa pessoa ou a sua energia sem dúvida a sua energia é muito boa uma coisa que eu vejo aqui é a vontade dessa pessoa te corromper em algum nível então aqui também pode ter uma diferença de idade mas para mim não é tão isso é mais a diferença mesmo de caráter então vocês podem ser pessoas que se doam bastante ou que são generosas que de fato talvez vocês fiquem muito até atraentes quando essa pessoa vê você fazendo alguma coisa boa essa pessoa se sente mais atraída mas a atração dessa pessoa não é um ponto sem nó então realmente é um grupo que eu diria para vocês ficarem atentos para não partirem o coração de vocês ou não esperarem mais nessa pessoa não esperarem curar essa pessoa em algum nível porque tem uma energia aqui que é um pouco cruel um pouco que flerta um pouco com o sadomasoquismo como eu falei essa ideia de de repente querer dominar você então essa pessoa é bastante dominadora e se atrai pela inocência que você passa é claro que você passar inocência não significa que você é inocente de fato mas é o que essa pessoa acha então já sabendo que tem um pouco de desconfiança um pouco de manipulação aqui dessa parte você pode ficar um pouco mais atento um pouco mais atenta então a ideia de a ideia da troca familiar também o jeito que você lida com a sua família o jeito que você lida com a sua vida como você experimenta a vida de uma maneira simples a simplicidade que vocês trazem também é algo bastante atraente então vocês podem ter algumas capacidades criativas coisas que só um espírito ou uma vibração muito elevada conseguem trazer então tem algo de muito brilhante em vocês e que essas pessoas talvez admirem de uma maneira um pouco mais negativa eu não gosto de falar inveja em si mas pode ser uma admiração que traz um pouco de raiva junto então tenha aqui da parte nossa pessoa um pouco de vontade de te corromper em algum nível testar até que ponto você é uma pessoa tão correta ou testar o que você faria o que você não faria tem algo de realmente para mim que é como se você fosse uma recém-chegada na vida que ainda não sabe muitas coisas ou facilmente se deixa enganar ou acredita muito nas pessoas e pode ser de fato que essa pessoa que você está perguntando que ela tenha tido um passado um pouco mais tenebroso um pouco mais difícil e que você seja até um presente mesmo na vida dessa pessoa e eu acho que todo mundo merece uma troca não estou querendo dizer que você é mega especial essa pessoa não mas a ideia de que vocês vieram trazer um pouco de leveza para essa pessoa mas ainda assim tem algo que continua me falando prestem atenção prestem atenção nessa pessoa é uma pessoa que pode ser um pouco obcecada por poder um pouco obcecada por querer controlar as outras pessoas então é alguém que de alguma forma admira demais uma inocência em você que essa pessoa não consegue mais ter é um nível de luz que essa pessoa acha que não consegue mais ter não é que é a verdade não é que seja a verdade mas isso daqui tem um pouco dessa relação então é uma pessoa que pode testar o seu nível de luz a ideia ou alguém que pode não te responder por dias alguém que vai ficar testando se você realmente gosta dessa pessoa porque como uma pessoa que tem uns apegos a coisas mais tóxicas que aquilo que recebeu como amor não foi legal e até transformou a pessoa com um certo nível de crueldade é uma pessoa que vai de repente te testar nesse sentido mas você tem uma luz que acaba atraindo deixa eu ver o que mais que a gente pode ter aqui aqui nossa verão muitos olha só sua energia então sem dúvida a sua energia é algo que atrai muito essa pessoa muito mesmo o que mais essa pessoa pode ter de fato algumas fantasias a ideia que eu falei pra vocês de uma coisa meio BDSM meio sabe a ideia de ter um dominador e uma pessoa escrava então essa ideia aqui desse mundo essa pessoa pode querer ser bem dominadora com relação a você é uma pessoa que ainda tá se entendendo então de fato assim é alguém que pode ter sido um pouco mais cruel aqui no passado e que até você traz um pouco de luz aqui tenta dar uma esperança mas é alguém que ainda vive com alguns reflexos uma pessoa que ainda tá se sentindo assim de baixa vibração é é alguém que ainda com esse cartão aqui do espelhos é alguém que pode ainda viver muito de imagem de conhecer muitas pessoas que tem um nível de influência algumas pessoas que esperam muito dessa pessoa que essa pessoa tenha um poder x um poder y e que enfim então mas tem algo sobre essa energia que é muito encantadora né pra essa outra energia aqui é uma pessoa que ainda tá se conhecendo e que pode se espelhar muito em você ou que coisas que você fale acabem gerando alguns gatilhos pra essa pessoa se transformar então tem um nível aqui de apego também nessa conexão e a cama também é um lugar que você pode ser muito atraente pra essa pessoa pra quem escolheu a letra 1 o que que é atraente bom aqui tem algo que vocês podem ser pessoas que tem uma ligação com o oriente que vocês tem uma ligação com mística com a mística mesmo muito forte com esse lado mas não é um mistério só em si não é uma coisa tão forte por exemplo essa energia de escorpião tem uma energia de câncer aqui muito forte tem também um pouco de escorpião tem energia de terra claro capricórnio mas é é como se vocês soubessem usar as energias no tempo certo então o que eu vejo mais é que assim apesar de vocês terem um lado que é bastante emocional algo que vocês se entregam mesmo assim vida ou morte no amor vocês estão numa fase de pés no chão então eu acho que vocês primeiro vocês devem ter muitas opções no sentido amoroso vocês são pessoas muito bonitas muito cheirosas que usam talvez joias ou coisas vocês se vestem bem se vestem de uma maneira sedutora sensual mas ao mesmo tempo tem um lado aqui de vocês que é extremamente sedutor mas que vocês não escolhem usar muito então pra mim tem aquela ideia de da pessoa sabe aquela pessoa que de repente se veste de uniforme trabalha de uniforme ou trabalha da maneira mais leixada possível mas quando vai pra noite muda se transforma então tem uma dualidade aqui em vocês extremamente forte é como se vocês fossem pessoas que tem a capacidade de manipulação vocês são pessoas que tem essa habilidade se vocês quiserem seduzir alguém vocês conseguem mesmo a sexualidade de vocês é desenvolvida é boa nesse sentido vocês podem já ter feito alguma coisa que é muito sensual mesmo vocês fizeram ensaios sensuais e que vocês guardam pra vocês no público ou em algum lugar mas tem um lado aqui ao mesmo tempo que vocês podem trabalhar em banco ou numa instituição tradicional que vocês tenham muita abundância financeira ou aparentem ter muita abundância financeira serem pessoas com os pés no chão vocês tem um lado aqui que é bastante sensual a energia da serpente aqui e isso atrai bastante essa pessoa que você tá pensando inclusive aqui é como se vocês estivessem num momento que vocês não estão se deixando levar por ninguém então o que eu sinto é que a vida amorosa desse grupo não tá tão amorosa vocês são pessoas extremamente sedutoras mas que não necessariamente precisam de uma vida amorosa agora então eu vejo vocês batalhando mais pra construir a vida que vocês querem vocês mais confortáveis onde vocês estão aqui é um grupo que de fato pode não ser aquele aquela ideia de um padrão sabe aquele padrão vendido de beleza tem algo muito natural sobre vocês e que porque é natural porque vocês não estão muito preocupados em caberem dentro de um ideal vocês são muito sensuais então a sensualidade aqui é muito forte mesmo alguns podem não se dar conta de do quanto vocês causam uma sensação nas pessoas vocês podem ser aquela aquela pessoa assim aquelas pessoas que chegam no lugar e os olhares começam a desviar pra vocês vocês podem ter um olhar muito penetrante inclusive né mas tem vocês carregam a energia da serpente a energia do gato então vocês tem algo em vocês que acaba trazendo até pra pessoa uma sensação assim acho que se eu me deixar levar pra essa pessoa eu posso morrer tem uma ideia de vida e morte aqui que é bem forte e vocês podem atrair pessoas que têm muito dinheiro ou muito poder que são pessoas que gostam de ter ali alguma figura que cause um impacto do lado então vocês são pessoas que atraem também essa energia essa energia rica de capricórnio né danista revati jish vocês podem atrair muito essas energias e vocês têm um lado de vocês ou vocês têm muitas coisas em ashlecha ou vocês têm tarabadrapada purvabadrapada mirigashira rohini vocês têm essas energias fortes em vocês e posicionamento de casa oito também porque vocês causam um pouco ali as pessoas vocês tiram um pouco as pessoas do eixo né então assim aquela ideia de alguém que estava desinteressado no amor há séculos você aparece no lugar a pessoa volta a ter essa vibração da paixão a pessoa começa a ficar empolgada de novo alguns de vocês podem ter habilidades sim com questões tântricas com massagens isso mais na parte da sedução e é algo que pode ter seduzido muito essa pessoa que você está pensando então cozinhar alguma coisa ou fazer uma massagem o perfume que vocês usam o toque da pele essa parte aqui é muito sedutora em vocês claro o olhar também porque é o convite e vocês podem de propósito desviar o olhar porque vocês sabem que o olhar de vocês tem um impacto então quando vocês não querem uma presa vocês desviam o olhar eu vejo esse grupo mais como caçadores mas é aquele tipo de caça que é indireta então vocês querem algo vocês sabem o que vocês querem mas a abordagem de vocês é super ativa mas tem uma série de outras coisas que as pessoas não enxergam e que vocês já anteciparam então estratégias as estratégias são bem fortes aqui vamos ver o que mais que essa pessoa pode querer essa pessoa também pode ter te visto na rua você pode ter conhecido essa pessoa caminhando ou você até conheceu por exemplo num outro tipo de conversa mas foi na rua mesmo que vocês cruzaram vocês barraram é para alguns de vocês vocês podem já ter brincado de repente ter marcado um encontro bem no meio da rua mesmo e o mistério sem dúvida mistério vocês têm mistério mas aqui o mistério que eu vejo é especialmente esse mistério mais ligado ao ocultismo é um mistério que tem um toque de câncer aqui não é 100% de escorpião para quem escolheu o vamos ver o que é atraente em vocês ok então uma das coisas que atraem muito a pessoa que você está pensando é uma reclusão que vocês trazem então vocês podem ser pessoas que cooperam bastante com as outras que ajudam bastante as pessoas são generosas mas ao mesmo tempo vocês são bastante controladoras com os ganhos que vocês têm vocês podem ter alguns negócios ou trabalharem com fazendo algum tipo de análise trabalharem pode ser literalmente com investimentos ou vocês podem conversar sobre investimentos aqui vocês podem entender também sobre plantas ou vocês podem já ter tido uma família mesmo e algo que atrai essa pessoa é a ideia de responsabilidade que vocês já tiveram já provaram ter vocês também podem carregar alguma dor vocês podem ter perdido uma pessoa importante na vida de vocês e já terem compartilhado com essa pessoa de alguma forma e esse fato de vocês carregarem uma certa dor e continuarem trabalhando ou vivendo pode também atrair uma outra coisa é que vocês têm um lado um pouco mais sombrio não sei se todo mundo enxerga isso mas tem algo de sombrio ou vocês têm olheiras ou vocês estão na fase de problemas com sono vocês podem ser pessoas que quando aquilo não funciona mais pra você vocês vão embora mesmo então de repente vocês ficam um tempo ali olha a gente vai casar a gente vai fazer isso vai fazer aquilo vocês podem causar na pessoa uma ideia de que podem ter uma família com você e aí quando você tá vendo que só você tá plantando nesse lugar você vai embora mesmo sem pensar duas vezes e isso pode ser muito atraente então o fato de por exemplo você no passado ter tido uma família ou ter contribuído muito pra sua família ter se dedicado muito a questões familiares e depois percebeu não essa pessoa aqui não merece mais a minha ajuda ou eu não preciso me dedicar tanto porque já me dediquei muito então agora vou focar um pouco mais em mim pode ser muito atraente vocês podem ter estudado em outras cidades vocês podem ter estudado no exterior e a inteligência de vocês também serem algo que é um pouco mais atraente eu realmente vejo vocês mais focados no trabalho mesmo então pessoas que têm um engajamento com o próprio trabalho bem forte e eu tenho uma pequena energia de luto aqui então pode ser de fato que vocês tenham perdido alguém ou finalizado recentemente um relacionamento de longo prazo alguns de vocês realmente não sinto que tem uma pessoa específica perguntando esse grupo talvez seja um grupo que não tenha que vocês não tenham ninguém especificamente pra perguntar e que vocês até estejam ainda sofrendo por um relacionamento que acabou ou simplesmente não sofrendo assim mas essa ideia de relacionamento tá um pouco no passado e vocês estão vendo o que será que ela tem pra me falar então eu vejo uma energia mais de transformação uma energia assim de pessoas que estão um pouco mais cansadas mas não param de trabalhar não param de seguir os próprios objetivos uma coisa que apreente em vocês é que vocês podem ter sido um pouco mais práticos aqui numa primeira fase da vida de vocês e agora vocês estão um pouco mais místicos por conta da carta da torre que é de número 19 então mostra uma iniciação em alguma coisa espiritual e isso pode ser muito muito atraente em você o fato de você se dar ter se dado o benefício da dúvida sobre algo não que você seja uma pessoa que acreditou em completamente qualquer teoria porque eu vejo uma mente um pouco mais analítica aqui mas vocês trazem pra realidade de vocês essa ligação espiritual vocês se dão essa possibilidade de testar as coisas então tem também essa energia mercuriana bem forte aqui tem uma energia forte de Saturno também então ou vocês estão vivendo de fato alguns ensinamentos de Saturno recentemente algumas finalizações de repente vocês já investiram muito dinheiro na família de vocês ou já foram bastante o pilar da família de vocês e tem uma sensação aqui de mudança mas algo que aconteceu recentemente uma pequena um pequeno isolamento da vida que vocês viviam antes eu não estou falando de pandemia quando na sua vida específica um pequeno isolamento com relação àquilo que vocês já viveram então tem algo aqui sobre uma perda um pequeno luto que por mais estranho que pareça é atraente nesse momento e o fato também vocês podem ter uma energia de virgem virgem forte no mapa de vocês mesmo mercúrio na casa 8 vênus em conjunção com mercúrio na 8 vocês podem ter também um pouco de posicionamento de peixes aqui e uma ênfase de casa 4 também porque vocês são mais reclusos então planetas na casa 4 12 8 mas tem algo de sábio vocês podem ter alguma profissão também onde vocês precisem dar uma espécie de aconselhamento então tem algo aqui uma certa sabedoria que vocês trazem e é quase como se vocês já tivessem vivido uma vida totalmente diferente da que vocês vivem hoje então isso acaba sendo atraente também vamos ver o que essa pessoa pensa sobre você ou faria foram muitas aqui então na aula de alguma forma vocês podem ter sido professores ou alunos mas pra mim é mais uma energia de professor aqui jogo de poder então de repente vocês são pessoas que trazem uma certa energia de exercerem um certo poder sobre as outras os seus olhos são muito atraentes também tem um pouco de mistério e servo então não então talvez vocês passem a sensação para as pessoas que vocês tem uma certa autoridade um certo conhecimento mas no fim vocês gostariam de ter um pouco mais de direcionamento vocês talvez passem impressão para essa pessoa que vocês estão no controle mas talvez vocês desejem um pouco mais de direcionamento ou estão numa fase um pouco mais perdida querendo abandonar tudo que vocês já viveram de repente o final de um casamento ou simplesmente um desapego da família aqui e seguindo para uma vida diferente mas que vocês ainda não fizeram essa transição total eu não vejo essa total transição e o seu olhar realmente é bem chamativo tem algo talvez de cansaço no seu olhar nessa fase ao mesmo tempo mistério essa pessoa pode não saber tudo sobre você e tem algo também talvez essa pessoa enxergue você como alguém que essa pessoa pode mandar um pouco muito entre aspas a pessoa pode ter um maior peso na sua vida do que você na dela nessa fase no sentido de ditar mais as regras bom então agora eu vou ler aqui o que a pessoa quer fazer com você versus o que essa pessoa o que vai realmente acontecer então é para quem escolheu esse grupo o AR o que que a pessoa quer fazer e o que realmente vai acontecer ok então essa pessoa logo de cara é uma pessoa que quer manifestar as coisas com vocês uma pessoa que quer talvez entre aspas brincar de casinha quer que vocês de repente casem que vocês tenham envolvimento legal no sentido físico que vocês vivam uma paixão avassaladora que vocês construam as coisas em conjunto e o que que vocês vão ter de fato o que que o destino vai trazer vai trazer um certo desafio financeiro então pode ser que vocês não tenham ainda como morar juntos ou que esteja assim numa fase muito inicial e a parte prática da relação seja difícil de acontecer então o que essa pessoa quer não é tão congruente com o que o destino traz tem um certo desafio até mesmo talvez assim na ideia o que será que você quer o que você quer talvez não seja tão compatível com o que essa pessoa quer pelo menos nessa fase então então de repente essa pessoa está te manifestando mas você ainda não se sente pronto ou não se sente pronta talvez você não possa ser um companheiro uma companheira ainda no sentido prático a sua vida pode não estar tão fixa e equilibrada quanto a vida dessa pessoa ou vocês tenham este pequeno desafio aqui no sentido mais do naipe de ouros que é um sentido de estabilidade financeira ou de se sentir preparado para um relacionamento mesmo então vamos ver para quem escolheu o grupo V o que essa pessoa quer com você versus o que o destino vai trazer de fato essa pessoa ela quer leveza não quer um problema mais é uma pessoa que quer assim compartilhar os momentos mais momentos de alegria e não momentos de dificuldades e para mim é algo que de fato não vai estar muito em talvez seja algo que você já saiba que é uma pessoa que não quer mais um compromisso na vida agora então que tem muitas coisas para fazer então não está buscando nada sério não é uma pessoa que está buscando coisas sérias mas é uma pessoa que é muito comprometida com as próprias questões mas por alguma razão nessa fase não tem muito como buscar algo sério ou como desenvolver algo sério da perspectiva dessa pessoa e o que o universo vai trazer é de fato uma talvez uma intriga uma conversa uma falta de conversa até então aqui vocês vão precisar ficar atentos porque esse envolvimento de vocês pode terminar sem uma conclusão pode terminar sem uma conversa final pode terminar com essa ideia de ghost sabe de desaparecer de sumir assim sem dar muita satisfação e aí ficar com uma pendência com uma conversa pendente para acontecer então o tarot ele não é fatalista ele vem como um conselho então aqui eu diria para você não inspirar muitas coisas né dessa pessoa e tomar cuidado para que não termine sem muito entendimento sem explicação então verifica direito os sinais que essa pessoa já dá ou como é a vida da pessoa verifica bem se a vida da pessoa permite o envolvimento agora para quem escolheu a letra C o que essa pessoa quer fazer versus o que o destino vai trazer essa pessoa aqui pode desejar começar com uma amizade mas é uma pessoa que sente que você faz parte da vida dela é uma pessoa que quer você presente na vida dela né então sem dúvida é alguém que pensa assim nossa tava escrito eu ia conhecer essa pessoa sem dúvida ou essa pessoa apareceu pra mudar minha vida minha vida nunca mais vai ser a mesma sem essa pessoa são dois arcanos maiores aqui então sem dúvida é alguém você é uma pessoa importante pra essa pessoa e vice versa então não é a gente não tá falando aqui de uma de um movimentozinho só se conheceu sei lá no elevador e acabou é uma de fato tem algo com relação a você tem muita esperança com relação a você talvez pense assim bom se não der certo pelo menos a gente vai ter uma grande amizade e o que pode acontecer aqui mesmo é que você pode de fato ter uma família com pessoa ou você pode ter um filho com pessoa é o que pode acontecer aqui mas o que eu sinto aqui é que é algo que vai demorar muito é uma coisa que vai demorar no tempo então pode ser algo que você nem pense que é possível agora entendeu então pode ser que você tenha mesmo uma família com pessoa mas que de uma certa forma ainda tem muitas coisas que precisam ser quebradas para chegar nesse nível existe uma diferença de tempo aqui então pode ser que antes de ter um contato com essa pessoa você case com outra pessoa namore outra pessoa e vice versa mas é como se tivesse assim se vocês estivessem com um caminho de vida compartilhado para quem escolheu a letra J o que que essa pessoa quer com você versus o que o destino vai entregar uau ok então essa pessoa quer um recomeço essa pessoa quer uma nova chance com você é uma pessoa que quer mudar de vida com você então é uma pessoa que talvez tenha tido relacionamentos mais difíceis no passado com você ou outra pessoa mas é alguém que quer uma segunda chance de um jeito que não tenha uma codependência então que não quer que você dependa dessa pessoa nem que essa pessoa dependa de você e então de fato assim existe uma vontade de começar algo de novo porque aqui talvez você já tenha tido um certo envolvimento com essa pessoa então existe uma vontade de recomeçar e o que o universo traz aqui é de fato a possibilidade de ter mesmo um namoro um noivado a ideia de oferecer mesmo uma oportunidade amorosa aqui então mesmo vocês podem é claro não sei exatamente como que desenvolve mas sem dúvida vai vir uma grande oportunidade para que vocês fiquem juntos para que vocês desenvolvam ainda mais a capacidade amorosa que vocês têm e para mim claramente vocês têm um papel curativo na vida dessas pessoas vocês têm um papel de trazer um pouco mais de leveza e mostrar um padrão diferente de vida para essas pessoas aqui para essa pessoa vocês têm uma ideia de mostrar um amor para alguém que tem um coração um pouco partido mas vocês vão ter uma oportunidade amorosa para para quem escolheu oi 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 vai trazer ok essa pessoa tem muita atração por você e pode desejar de fato um envolvimento bastante de controle amoroso sexual é uma pessoa que quer uma certa troca com você e não é algo que vem de uma maneira tranquila é uma pessoa que gostaria que você inclusive acalmasse as feras dessa pessoa e aqui a roda da fortuna não dá para a gente saber exatamente o que vai vir a gente consegue saber que é uma ligação que tem a ver com o destino também é algo que estava escrito digamos assim mas o que está por vir a gente ainda não tem como definição então é uma situação que vai depender bastante de livre arbítrio tanto pode acabar em casamento aqui quanto pode acabar mesmo então tem algo que é um pouco kármico aqui que tem a ver com destino pode ter a ver com os nodos lunares da sinastria de vocês então vocês podem ter posições de rarro do nodo norte então com planeta pessoal um do outro o mesmo rarro saturno coisas assim interações assim de sinastria mas é algo que é um pouco imprevisível sem dúvida existe algo intenso kármico mas de fato vai depender um pouco de algumas outras escolhas então tanto pode terminar em casamento como eu comentei quanto aquela energia de não nem te conheço não quero mais saber de você então aquela história de muito amor ou entre aspas muito ódio ou muito amor ou muita indiferença é muito extremo aqui então você pode depois de um tempo voltar nesse vídeo escolher um outro grupo para ver né então espera um tempo e escolhe um outro grupo para ver se algo mudou na conexão para quem escolheu o Ju então vamos ver o que que essa pessoa quer com você versus o que que o universo vai te dar aqui é uma conexão do passado então é alguém que pode já ter te oferecido muito uma oportunidade amorosa ou você já quis muito isso no passado alguém que pode ter te associado a família mesmo é uma pessoa que esconde uma vontade de se ligar mais emocionalmente com você é uma pessoa que esconde uma vontade de ser nutrida de ser cuidada por você e a que de fato tem a possibilidade de desenvolver um relacionamento a energia do seis de copas não está tão equilibrada né veio aqui invertida então tem a ver também com você pode lembrar essa pessoa de muitas coisas do passado essa pessoa pode ter projetado um pouco de alguns ideais em você do tipo você seria um excelente pai uma excelente mãe e o que eu vejo aqui é que o que o universo vai trazer mesmo vai ser um balde de realidades então o que essa pessoa quer ainda está no nível do sonho está no nível da imaginação e o universo vai dar para vocês a oportunidade de trabalhar mesmo isso na realidade então aqui existe a chance de criar um relacionamento verdadeiro e que essa ideia de trazer o sonho para o chão o sonho para a terra fazer o sonho virar uma realidade mas é algo que vai demandar bastante trabalho mas sem dúvida vocês têm essa oportunidade aqui só que vai demandar trabalho então nada cai do céu nada vem de graça tem esforço aqui aqui é como se vocês tivessem a oportunidade de ter mesmo uma família um envolvimento amoroso dos sonhos que vocês dois tenham mas vai demandar muita determinação mesmo muitos testes muito trabalho para que isso aconteça bom gente hoje essa foi a minha leitura eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo tchau 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 tchau